Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal Se essa pessoa pensou em você hoje e como pensou Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos E venha fazer parte do nosso canal Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like pessoal Quero lembrar vocês, tá? Consultas particulares, Whatsapp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Especialidade, amarrações amorosas, tá pessoal? Lembrando a vocês que tem uma promoção Onde eu respondo 5 pessoas 5 perguntas, desculpa Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio pelo Whatsapp Um preço que qualquer pessoa pode pagar, tá pessoal? Bom, deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal Compartilha Manda pra aquela amiga que está precisando Aquele amigo, gente É sempre bom você ajudar o próximo, tá bom? Três opções estão feitas aqui, ó Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você E como ela pensou Vou tirar aqui o recado também dos anjos Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, tá pessoal? Esse canal está dando o que falar E muita gratidão a todos vocês aí Estão compartilhando nossos vídeos Estão contribuindo Direta ou indiretamente com o nosso canal Eita, eita, eita Vamos lá, pessoal Três opções estão feitas Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha azul Faça sua escolha Mentaliza sua realidade E vamos juntos descobrir aqui Se essa pessoa pensou em você hoje E como pensou Opção 1, a pedrinha azul escura, gente Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos descobrir o recado do universo? Casamento, gente Essa situação envolve casamento Olha isso, hein Pensou em você Pensou em envolvimento Pensou em casamento Não necessariamente pode ser casamento Pode ser qualquer outra energia, tá gente? Namoro, casamento, união O importante é que pensou em você Vamos ver como pensou Caramba, hein Pensou em você no dia de hoje Pensou com uma energia maravilhosa Vamos descobrir como pensou Deixa o seu like Ative o sininho Pra você que escolheu a opção número 1 Essa pessoa pensou em você hoje Pensou em uma situação que envolva casamento Essa pessoa tá com muita clareza, pessoal Sabendo o que ela quer, tá? A verdade vem à luz Essa pessoa sabe o que ela deseja E hoje ela tá com mais certeza E aqui realmente envolve um casamento Essa pessoa pensa em ter uma união com você É séria, gente Aqui essa pessoa quer um compromisso sério com você Existe uma energia aqui de amor Essa pessoa te ama Te deseja Sabe que você é uma pessoa leal Uma pessoa pra ter um relacionamento sério Essa pessoa tem um sentimento poderoso por você É muito forte Vejo você, essa pessoa, tendo celebração na vida de vocês Eu vejo vocês tendo uma estabilidade muito boa E possivelmente vocês vão fazer uma viagem junto Pra maioria das pessoas Um ciclo terminou E agora vem um ciclo maravilhoso na vida de vocês, tá, gente? Vejo que vocês vão ter um ciclo muito forte Essa pessoa está retornando pra sua vida Ela se afastou de você sentindo amor Essa pessoa tem um sentimento grande Sabe o que ela quer Só que essa pessoa é uma pessoa que vai se reaproximar de você Por uma renovação Mas com bastante equilíbrio, gente Devagar Aqui pra muitos é um relacionamento kármico Tem duas cartas que dizem isso Eu vejo essa pessoa querendo chegar até você pra renovar as coisas Tem muito desejo aqui Tem muita paixão E ela vai mandar uma mensagem Vai se comunicar Ela que eu falo é a pessoa, tá, pessoal? Independente do sexo Você não sai da mente dessa pessoa Você está martelando Ouve o término pra maioria das pessoas Porém vai ter uma renovação Vai ter uma reconciliação entre vocês Se a pessoa te deseja muito Tem muito amor E ela não vai se controlar, gente Vejo rapidez nessa situação pra ser resolvida Se a pessoa volta pra sua vida E volta muito rápido Afinal Ano novo, Natal, está chegando E essa pessoa retorna Parabéns pra quem escolheu a opção número 1 Se a pessoa pensou em você, sim No dia de hoje Pensou com amor, com carinho Com vontade de retornar pra sua vida Parabéns Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade Amarrações amorosas, tá, gente? Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos ver Vamos ver qual é o recado do universo Em relação a isso Paixão Permita que o seu coração E a sua alma Cantem com alegria Gente Essa pessoa pensou em você Muito apaixonada Com muito desejo Com a energia da paixão Exatamente Essa é a carta dos amantes aqui, ó Nossa senhora, pessoal O amor está no ar, hein? Pra quem escolheu Opção número 2 aqui Poderosas Poderosas e poderosas Canal Enigma do Oriente, gente Essa pessoa pensou em você Com uma energia de paixão, tá, gente? Essa pessoa tem paixão por você Tem desejo Ela tá ouvindo a voz da intuição Tá ouvindo o coração, tá? Aqui, gente Provavelmente Essa pessoa Ela precisa de um pouco De clareza Por isso que ela tá parada Pensando No que ela vai fazer E cada vez que ela para Pra pensar Ela vê que tem paixão Vê que tá apaixonada Por você E vejo ela iniciando Com você um relacionamento Ou um reinício aqui Com muito desejo sexual, pessoal Essa pessoa quer Ter uma oportunidade com você E vejo que grandes oportunidades Vão vir Porque essa pessoa Realmente te ama E quer você na vida dela Quer celebrar com você E vejo que vai haver um recomeço Aqui pra maioria das pessoas Pra quem não teve nada Com essa pessoa ainda Essa pessoa vai te dar Uma oportunidade Não demora Essa pessoa Apesar de ser apaixonada De te amar É uma pessoa um pouco orgulhosa Orgulhosa Ciumenta Acha que tem que ser Tudo do jeito dela Mas essa pessoa Te ama, tá? Essa pessoa Ela tá mais equilibrada Tá mais honesta Com ela mesma Pode ser uma pessoa Mais velha na idade Ou no pensamento Mas eu vejo que Essa pessoa Tá voltando pra sua vida Com mais equilíbrio Vejo que essa pessoa Tá mais racional Tá mais ética Tá com mais lógica Tá, gente? E ela sabe que te ama E vejo uma celebração Muito gostosa Pra vocês aqui Aqui eu vejo Que essa pessoa Estava em dúvidas Mas já acabou Essa dúvida E ela vai celebrar Com você Essa relação Tem muita saudade De você Pra quem tá distanciado Separado Essa pessoa tem muita saudade Pensa demais em você E eu vejo aqui Que vocês vão se encontrar Tá? Vai ter um encontro aqui Essa pessoa vai marcar Um encontro com você Essa pessoa vai disputar você Seja com quem for Porque tem amor E não demora Essa pessoa só tá assim Ela é energia do Erimita O que o Erimita fala, gente? Essa pessoa Ela vai agir com sabedoria Por quê? Ela quer dar um passo Com segurança Pra não te assustar E pra demonstrar pra você Que ela realmente Tem sentimentos por você Ou seja Pensou em você No dia de hoje Com muita paixão E pretende ir até você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade Amarrações amorosas Ok? Bom, tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Curando problemas familiares Sua vida amorosa É beneficiada Quando você Perdoa os seus pais Gente, aqui Essa pessoa Tá com a energia Do perdão Entendeu? O perdão Tá querendo perdoar A família Família envolve você Envolve todo mundo Tá gente? Todo mundo Que essa pessoa ama E quando a gente Ama alguém Muitas vezes A gente considera Essa pessoa Da nossa família Tá bom? Essa é a energia Que está aqui Emanando nesse momento Essa pessoa Pensou em você Pensou com a energia Do perdão Por quê? Essa pessoa Não passa por um bom Problema Por um bom momento Está arrependida Por alguma coisa Que ela fez Em relação a você Tá chorando Pelo leite Derramado Tá? E vejo Que ela está Acreditando Que ela pode Consertar isso Entendeu? Ela está magoada Mas ela vai vir Tentar consertar Isso com você Ela vai buscar O equilíbrio Dessa situação Aí, tá? Vejo ela trabalhando Se dedicando Para poder resolver O problema Que possa ter acontecido Entre vocês Entre vocês, tá? Vejo que vai haver O recomeço Entre vocês O caminho É o caminho certo É um caminho Para vocês se acertarem Essa pessoa Sabe que você Tem opções Ela também tem Porém Só pensa em você Ela está parada Querendo se libertar De alguma situação Para poder vir Para você De uma forma Diferente Por quê? O amor Que ela sente Por você Você só cresce Essa pessoa Pensa em você De uma forma Real Essa pessoa Não mente Ela tem sentimento Por você São sentimentos Verdadeiros E vejo sim Que essa pessoa Vai vir para os seus Caminhos Sim Porque ela está À espera do seu amor Bastante tempo E vejo felicidade Para você E para ela Pode ser que você Que esteja À espera do amor Dela também Para algumas pessoas Tá? Mas aqui Para a maioria das pessoas É energia de uma reconciliação Que não vai demorar Essa pessoa está com muito desejo Por você Vejo que ela vai agir E vai ter sucesso Em relação a você E vocês vão fazer as pazes Vão se reconciliar Para a maioria das pessoas Tá bom, gente? Pensou em você Dessa maneira Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Se inscreva no canal E a minha gratidão a vocês